Abertura Economizar água Água é pra se usar Mas sem exagerar Economizar água é bom Não deixe a torneira pingando Senão a água pode acabar Se é fácil abrir a torneira É muito mais fácil fechar Eu sempre lavo a calçada E gosto de cantar no banheiro A água desperdiçada Acaba e custa muito dinheiro Por isso é preciso Economizar Água Sabendo usar não vai faltar Água em nenhum lugar Economizar Água Água é pra se usar Mas sem exagerar Economizar Água é pra se usar Economizar Água é pra se usar Economizar Água Economizar Água Economizar Água é pra se usar Hoje a gente Hoje a gente vai falar sobre Água Água Meus amores 29% Não é coberta Não é coberta Não é coberta por água E sim por terra Apesar da grande quantidade de água existente no nosso planeta A maior parte A maior parte dela não é própria Para o consumo das pessoas E dos seres vivos Observem o gráfico meus amores Cerca de 97% da água é salgada E 3% da água do nosso planeta terra é doce A água doce A água doce é a água apropriada para o consumo humano E você sabe da onde vem o nosso sal de cozinha? O sal de cozinha meus amores que utilizamos para fazer a nossa comida É retirado da água do mar Que é a água salgada E a água doce pode ser encontrada na superfície terrestre como rios Lagos que é a água apropriada para o consumo A água meus amores também é usada pelas pessoas para o consumo diariamente E além disso a água também é utilizada para irrigação Ou seja, para molhar as plantações E a água subterrânea meus amores Vocês sabem da onde vem? A água subterrânea Geralmente é encontrada nos chamados lençóis subterrâneos Que são regiões do subsolo Onde a água da chuva que penetra no solo se acumula Formando um reservatório embaixo da terra E as pessoas só podem ter acesso a essa água Por meio de poços como mostra na imagem Poços que são chamados de poços artesianos A maior parte da água doce da terra está congelada nas geleiras Essa água não é utilizada para o consumo humano Porque ela está no estado sólido Está congelada A água doce também está presente no solo No ar Nas plantas Nos seres humanos E em outros animais Música 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 Música